Olá, eu sou Leonardo Fontanelli, italiano da Toscana, proprietário e chefe da La Vera, La Vera Pizza Italiana, em Belo Horizonte. Eu sou o Luciano, do Seu Bartô Pizzaria, ali pertinho do Chafariz. Está aberto há seis anos aqui em Tiradentes e estamos muito felizes de participar da gastronomia e receber o Leonardo, fazendo as honras da nossa nova pizza. Pensamos em fazer uma pizza com a base do Luciano, é uma base que na Itália se chamaria pizza romana. Vamos substituir o molho de tomate, que geralmente é colocado como base do topping da pizza, com um feijão cozido na água, sálvia, alecrim, sal e pimenta em grão, pimenta do reino em grão, bacon defumado, mussarela de vaca e, no final, o couve, né? A nossa massa é uma massa bem simples mesmo, básica, né? Vai a farinha, fermento e a água, hidratada a 60%. E a gente acrescenta azeite e cachaça. Então vamos abrir a massa. Um ingrediente bem mineiro. Bem mineiro. Um toque mineiro. A cachaça é mineira. A cachaça é mineira. Essa massa não precisa de fermentação, muita fermentação, porque como a gente abre no rolo, a gente acaba tirando todo o gás carbônico que foi criado, né? Vamos já colocar na nossa pá e vamos começar o recheio. Nosso feijão, creme de feijão, carioca. Estamos colocando as nossas fatias de bacon, mussarela, raspa de limão, ou zeste de limão, como a gente fala, para dar acidez e o nosso cofre. E vamos, e agora podemos levar para lá. Levar ao forno. Essa nossa pizza tiradentes é pronta. Quem quiser saborear essa maravilha, pode acessar o site do Fartura Brasil ou comparecer as nossas instalações no seu Bartô, pertinho do Chafariz. Tchau. 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 Tchau.